E mais, acabando de esperar. Música Olá, estamos com você mais um momento. E esse é o momento de nós abrirmos a Palavra de Deus, pois este é o programa Abrindo a Bíblia. Um programa das Escrituras, onde nós abrimos todos os dias. E hoje, nós vamos fazer um pouco diferente essa programação. Nós vamos falar hoje sobre as armas da nossa milícia. As armas da nossa luta. Porque nós lutamos contra o nosso inimigo. E nós vamos entender a importância dessas armas. E vamos hoje utilizá-las. As armas que nós temos são tremendas. Elas são dadas por Deus. A arma da oração, da Palavra de Deus, que é tremenda. A Bíblia, do jejum, da adoração, do louvor. Mas hoje nós vamos orar. E vamos declarar a Palavra de Deus sobre as nossas circunstâncias. Eu sei que nesse momento, ao falar com muitas pessoas, sem sombra de dúvida, Muitas pessoas estão passando por lutas. Estão guerreando as suas e guerreando em prol dos seus filhos, da sua família, da sua parentela, de circunstâncias. Então hoje nós vamos guerrear, vamos orar, mas vamos orar respaldados pela Palavra de Deus. Que também é uma arma forte nas nossas lutas contra o nosso inimigo. Eu vou fazer um pouco diferente hoje. Você vai participar comigo. Você já pode ir ligando, porque nós vamos orar com você. Através deste programa, que será um pouco diferente. Nós vamos falar um pouco a Palavra, declarar as passagens que nós vamos usar. E nós vamos então orar. Não sei qual a tua causa hoje. Eu tenho causas. E eu sei que você também tem. Mas nós temos um Deus. Que é poderoso. E que pode fazer infinitamente mais. Temos que crer essa Palavra. Ela está em Efésios, capítulo 3, versículo 20, que fala, ora, aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais. Amém? Mas eu vou dar uma parada aqui, porque isso aqui é só introdução. E nós temos que então caminhar. Mas quando voltarmos ao primeiro bloco, nós vamos fazer justamente isso. Estaremos em guerra. E eu convido você para estar comigo. Já abrindo a tua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 10, nos primeiros versículos, versículo 3 em diante, nós estaremos falando sobre isso. Eu louvo e agradeço a Deus pela parceria que esse ministério tem com a Nelly Modas. E quero dar um abraço nela hoje, enviar um grande abraço à pastora Nelly, que é proprietária desta loja. E dizer para você que você também pode ficar bonito e ter, né, essa calça amarela bonita, e essa blusa preta, e outras roupas bonitas, vestidos, saias, ali na Nelly. O telefone está aí na tua tela, 9136-382. Ligue para ela, agende o momento e você não vai se arrepender, tá bom? Eu também quero, daqui a alguns dias, anunciar uma outra parceria, que envolve também o meu visual aqui, o meu cabelo. Está um pouco mais escuro, mas eu estou gostando. A gente vai estar falando sobre isso também, uma parceria com uma pessoa muito especial, também, que está nos abençoando aqui neste ministério. Amém? Eu louvo a Deus também pela Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas. A Iadã, e você pode conhecer um pouco mais através desta, do site que está na tua tela aí, da Iadã, uma igreja atuante, abençoadora, uma igreja que é visionária e missionária também, e que abençoa vidas. E você pode conhecer um pouco melhor sobre a Iadã através do site. Entendendo que a Iadã não está só atuando na cidade de Manaus. A Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas está em todos os municípios, estados do Brasil e nas nações do mundo. Uma igreja com visão de vidas. Uma visão de Deus, que ama vidas. Louvamos a Deus também pelo braço muito forte da igreja, que é a Faculdade Boas Novas. E aí está na tua tela também o contato da FBN e você poderá também conhecer melhor também a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Eu louvo a Deus pela tua vida, você que é semeador, que abençoa este projeto, que doa não o teu dízimo, mas a tua oferta voluntária. Eu sempre digo, os dízimos são na casa do Senhor, na tua igreja, não é aqui. Aqui é uma oferta para abençoar um projeto que é de Deus, que abençoa vidas. E você não tem ideia de quando você abençoa Boas Novas, quantas vidas são mudadas, transformadas, aonde a Boas Novas chega. Em lugares que você talvez não chegaria. Muitas vezes pessoas também que estão recebendo via Boas Novas, não iriam para uma igreja, mas ouvem na TV. E de lá elas vão procurar a casa do Senhor. E lá elas conhecem a palavra de Deus. Então hoje é importante você ser este semeador conosco deste projeto de Deus, que é a Boas Novas. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo. Eu vou estar orando com você no final, tá bom? E também orando no meio desse programa. Durante todo ele, nós estaremos levantando um clamor pela tua vida. Então você já pode ligar agora, porque nós estaremos falando sobre estratégias da nossa milícia. Daqui a pouco mais, eu volto com você. Bem, estamos de volta com você neste dia. E nós estamos hoje fazendo algo diferente. Nós estaremos hoje falando a palavra que é uma arma forte para a nossa luta contra o nosso inimigo e os intentos dele. Porque o inimigo não só está ali para nos afrontar. Ele tem planos, ele tem intentos. A Bíblia fala que ele veio para matar, é um plano dele. Roubar, é um outro plano dele. E destruir. Então nós temos que estar equipados contra os planos do nosso inimigo. E temos que entender que ele é real, assim como Deus é real, o nosso inimigo também é. Não vamos crer nessa crendice de que, ah, não tem mal. Ah, por favor. Então vai pegar os jornais e vai ver todas as notícias horríveis que acontecem em todo o mundo. E você não vai crer que tem um mal? Tem um mal. O inimigo está aqui. A Bíblia declara. E essa luta é contra a tua vida. Contra o teu lar, contra o teu casamento. Contra os teus filhos, contra a tua felicidade. Contra o teu ministério. Contra a tua vida espiritual, tua vida física, tua saúde. De todas as maneiras o inimigo, o inimigo de Deus primeiro, depois é o teu inimigo também, vai querer te desfalcar. Te destruir. Mas eu tenho um versículo hoje, antes de nós entrarmos no versículo chave, que está em 1 João capítulo 4, versículo 4, que fala, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Então não fique atemorizado. Ah, vou falar agora do inimigo, que ele está com vantagem. Não está, não. Porque quando você é lavado e remido no sangue de Jesus, e vive para Jesus, e vive em obediência a Deus, o inimigo não tem vantagem na tua vida, não. Quem tem vantagem, quem tem vantagem, é Deus. Mas nós temos que entender que a Bíblia, o livro de Deus, a palavra de Deus, nos dá estratégias. E nós temos que ser sábios para tomar posse, para cumprir, fazer, desenvolver essas estratégias. Então, lembre-se, maior é Deus que está na tua vida, do que aquele que está fora, que é o inimigo, está no mundo. Então você vai entender esse versículo hoje, para você não ficar assustado, falando, meu... Perdão. Falando, meu Deus, agora eu estou com medo. Não, você tem que crer que Deus está na tua vida. E você vai servir ele, e você serve ele, e você vai ser fiel a ele, e você vai ser obediente a este Deus, porque ele é fiel. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus hoje. Ela está aqui, em 1 Coríntios, capítulo 10. E é o versículo 3, que diz assim, Porque embora andando na carne, porque nós somos carnais, né? Porque essa aqui é a minha carne, eu não ando por aí no meu espírito, não sou invisível, eu sou um ser humano constituído, né? A minha carne, o meu ser. Então, embora nós também andamos na carne no sentido de sermos seres carnais, e também no sentido de que a minha carne, às vezes, o homem carnal, a Raquel carnal, ela quer fazer as coisas do jeito dela, ela quer defender as coisas do jeito que ela acha, revidar, colocar as coisas no lugar, brigar, essa é a Raquel carnal. Você também tem essa carne. Então, a Bíblia está dizendo, embora nós andamos na carne, não militamos segundo a carne. Embora eu seja um ser carnal e você também, na hora que a gente vai militar, que a gente vai lutar contra o nosso inimigo, não é nesse âmbito natural, porque a carne é natural. Não é nesse âmbito da carne, do natural, do disse-me-disse, de eu falar o que eu penso, porque a carne, ela tem a sua vontade, o seu querer. Então, na hora que eu estou lutando contra o meu inimigo, não é na minha força, no meu jeito, na minha carne. Por isso que ele está dizendo isso. O apóstolo Paulo está escrevendo essa palavra para a igreja de Coríntios. Ele está dizendo, embora eu esteja andando na carne, eu não vou militar segundo a minha carne. Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. As armas da nossa luta contra o inimigo, não são armas naturais. Não são armas do argumento humano, da razão, da briga, da discórdia, do revidar, do falar, do também insultar de volta, e de falar coisas, e de brigar com a mão, ou arquitetar planos. está dizendo que as nossas armas, as armas da nossa luta contra o inimigo, da nossa milícia contra ele, elas não são carnais. Está na Bíblia, ouça bem. Mas sim, são poderosas em Deus. Isso quer dizer, tem efeito, tem poder, porque elas vêm de Deus. não são coisas que vêm da nossa carnalidade. Elas vêm de Deus para nós. São poderosas nele, essas armas. Para destruir fortalezas, e nós, através dessas armas, anulando também sofismas, que são pensamentos na mente, argumentos contrários, à palavra de Deus. Isso você é bombardeado o tempo todo. Tem tanto argumento aí, que é contra Deus, contra a palavra de Deus, contra o que a Bíblia diz, contra o que Deus fala. Então, a palavra de Deus, Deus está falando aqui, que, esse poder, essa arma, que não é minha, não é carnal, não nasce comigo, não é poderosa em mim, não é ideia minha, não é do meu jeito, não é a carne que reina. Mas, a nossa arma, que é poderosa, ela é assim, porque ela, primeiramente, vem de Deus, é poderosa nele. E ela destrói o inimigo, e os sofismas, que são as ideias contrárias, que o inimigo coloca, na mente das pessoas, contra Deus. Para fazer o que? Está dizendo bem claro aqui, essas armas são poderosas, para destruir, toda altivez, que se levanta, contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, todo pensamento, a obediência, de Cristo. Essa é a arma, que nós precisamos usar. E qual arma é essa? Ora, a arma, que vai, nos dar vitória, contra o nosso inimigo, é a arma da palavra de Deus. A Bíblia fala que ela é uma espada, de dois gumes, não é? Ela é a espada do Espírito, é uma arma poderosa, porque quando as pessoas lutavam, hoje em dia, as armas são diferentes, mas são armas. Aqui na época, quando Paulo estava escrevendo essa palavra, a arma que se usava ali, eram as espadas, as lanças, contra o inimigo. porque é assim que eles guerreavam. Então, eu estava falando que a palavra de Deus, é como essa espada. Essa é uma arma poderosa, mas não é só a palavra. A arma poderosa, que nós temos hoje, chama-se também, oração. Orando a Deus, em espírito, em todos os momentos, orando, não é? Isso também está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, se não me engano, é o versículo 19, 20, 21 e em diante, está falando, orando sem cessar. Então, a oração, e a palavra, são armas da nossa milícia, porque elas não são armas carnais. Oração, não é uma arma carnal. Lendo a palavra, retendo ela, e declarando ela, na hora da tua luta, também não é, uma estratégia carnal. A palavra, jejum, também não. Porque jejum, é justamente aquilo, que vai matar, a nossa carne. Que vai colocar a nossa carne, no seu lugar. Muitas vezes, a gente não sente a presença de Deus, mais perto, porque a nossa carne não permite. Vou te dar um exemplo. Teve uma época, que eu jejuei, eu jejuo, estou jejuando, inclusive, uma prática, que eu procuro, fazer, mas eu lembro, uma época, que eu estava, num jejum, tanto prolongado, e uma abstinência total, de alimentos, por vários dias. E eu lembro, aqueles dias, eu falando para Deus, Deus, eu estou te sentindo, tão perto de mim. Espírito Santo, tu está muito perto. meu pai, eu senti a presença de Deus ali, Deus do meu lado, falando comigo. E aí, eu fui entender, que quanto mais a gente mata a nossa carne, no sentido de crucificar, de jejuar, de fazer a carne, padecer, mais vamos sentir, mais vamos entender, que Cristo está bem perto de nós. o que nos impede, então, de nós sentirmos, e de nós entendermos, e de nós, é, vermos, e de nós, realmente, termos essa, essa certeza, é a carnalidade, é muita carne. Quando a gente crucifica, porque o jejum, é colocar a morte, a nossa vontade, a nossa carne, porque, alimento, comida, é uma coisa que a gente gosta, que alimenta a nossa carne. E a gente jejua, abstém daquilo que nos, dá tanto prazer, aí a gente começa, a matar, a crucificar aquela carne. E quanto mais ela morre, mais Deus, mais sensível, sensíveis, nós nos tornamos a Deus. Quanto mais carne, menos sensibilidade a Deus. Quanto mais a gente, mata ela, quanto a gente mais crucifica, através da oração, do jejum, da palavra, da adoração, que é uma arma de guerra, também. Então hoje, nós vamos começar a colocar em prática. Nós vamos começar a orar agora. Eu te convido agora, você vai mandar para os nossos, ligar para os nossos atendentes, que são pessoas amáveis. Vou pedir para a produção, colocar o número na tela agora, se possível, está aí o número, para você ligar, e falar, a minha guerra, é no meu lar, porque tem uma pessoa estranha, entrando no meu lar. O meu esposo está longe de casa, tem um espírito de prostituição, na vida dele. Essa é uma guerra, e você não vai vencer essa guerra, quando você estiver com as suas armas carnais, brigando, discutindo, fazendo, e falando. Essa guerra vai ser vencida, com as armas, da tua milícia, que não são carnais, mas aquelas que são de Deus, que são as armas boas, as armas nossas milícias, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir tudo isso. é a arma da oração, e da palavra de Deus. E do jejum também. Então você vai lutar, para o teu casamento, pelo teu casamento. Lutar pela vida do teu filho. Você acorda, está lá o teu filho, talvez no computador, vendo coisa que não presta, talvez ele está vendo pornografia, ou tua filha, e pode ser que você está ali triste, porque está no vício, no vício da bebida, do fumo, e pior ainda, no vício das drogas, mais fortes, porque o fumo, é uma droga, a bebida também é, mas tem drogas, mais fortes ainda, que estão fazendo, com que o teu filho, se separe, da palavra, de uma vida com Deus. Pode ser a tua saúde, um problema teu, ou de alguém que você ama, que está passando, por um problema muito sério, ou pode ser também, um problema financeiro, que está, não fazendo com que você, cumpra, aquilo que você gostaria de cumprir, fazer, teus sonhos, não é, quem sabe, um negócio que você quer abrir, você quer, abençoar mais, a obra de Deus, você quer mais, estabilidade para o teu lar, para a tua família, e você precisa, de uma renda, e precisa, de uma porta, que se abra, eu não sei, qual é a tua causa, mas são causas, que eu estou falando, aqui hoje, nós vamos então, ir para Deus, mas não via, a nossa carne, falando agora, brigando, discutindo, não, nós vamos usar as armas, arma de oração, oração, adoração, palavra de Deus, nós vamos orar, na palavra hoje, amém, para todas essas causas, que eu falei aqui agora, de saúde, de libertação, de cura, também de cura emocional, pessoas que estão com depressão, que estão, eu tenho lido ali, nas redes sociais, tem uma senhora, que nos assiste, ela tem um problema sério, de, eu esqueci o nome, aqui agora, mas é, tipo assim, um mil, é uma, eu esqueci o nome, mas é uma coisa, que a minha cunhada, tem também, é uma, a questão no seu pulmão, é uma questão, é uma questão, muito delicada, e nós vamos, orar, por ela hoje, você está aqui, nos assistindo, com toda certeza, minha irmã, nós vamos crer, que Deus, é poderoso, para te curar, ele tem todo o poder, não somos nós, que temos o poder, o poder vem de Deus, e nós vamos orar, pela tua vida hoje, orar por todas as pessoas, que estão com enfermidades, orar por pessoas, que estão com causas, impossíveis, com dificuldade, qual é a palavra, que a gente vai orar hoje, ela está, em Gênesis, uma palavra, que Abraão, e Sara, ouviram, porque, especialmente, Sara, teve um pouquinho, de dúvida, lá, sobre aquele anjo, e aquele anjo, que veio aquele dia, nos carvalhais de Manre, o lugar, onde eles estavam, ali, debaixo da sombra, daqueles carvalhos, naquele dia, onde veio aqueles anjos, que a Bíblia fala, na realidade, era o próprio Deus, que estava ali, naquela, com aquela, né, como se fosse uma pessoa, mas era o Senhor, que estava lá, e ele diz, essa palavra, para Sara, porque Sara, riu, ela não creu, ela, ela duvidou, de que, aquela palavra, que Deus falou, iria se cumprir, que ela teria um filho, mas Sara, já estava, passado, da idade, de filhos, e ela, falou, ela começou a rir, ela estava, atrás da porta, ouvindo, que aqueles homens, e aqueles homens, eram, o próprio Deus, estava ali, falando, para, Abraão, olha, vai acontecer, daqui um ano, nós vamos voltar aqui, e a tua esposa, vai estar segurando, esse bebê, e aí, ele falou, daqui um ano, você vai passar, desse dia, vocês vão, vão ter, essa, essa benção, a Sara não creu, ela duvidou, daí, o anjo, que é o próprio Deus, falou para ela, uma resposta, muito boa, muito à altura, da sua incredulidade, falou assim, acaso, para o Senhor, a coisa, demasiadamente, difícil? Olha, que palavra tremenda, hoje, acaso, para Deus, tem coisa, difícil demais, Sara? hoje, essa palavra, é para você, e para mim, eu vou olhar, aqui nessa câmera, porque eu vou olhar, bem perto de você, acaso, para Deus, haverá, coisa, demasiadamente, difícil? Você está achando, o teu casamento, difícil demais, ou aquele filho, está longe demais, nas drogas demais, na prostituição, no homossexualismo, no lesbianismo, que é perversão, sim, que é bíblico, que é pecado, sim, porque Deus declara, eu não sou homofóbica, não, tem nada a ver com isso, tem a ver com a luz da palavra de Deus, com a Bíblia, e tem pais hoje, tristes, e famílias hoje, que estão, sem esperança, você quer uma família, Sara era esposa, Abraão, era uma família, estavam ali, tristes, preocupados, mas Deus, trouxe uma palavra, e houve dúvida, e Deus, rebateu aquela dúvida, com esta palavra, esta palavra, é para mim hoje, acaso, para o Senhor, a coisa, demasiadamente difícil, ora, daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara, terá um filho, que vai estar com o bebê, daqui a um ano, isso é muito forte, então hoje, nós vamos crer, nessa palavra, que a gente vai orar, nós vamos orar, Gênesis, capítulo, 14, 18, versículo 14, marca esse versículo aí, Gênesis 18, versículo 14, vamos orar ele agora, vamos pegar ele agora, e declarar ele, na nossa circunstância, vamos declarar ele, na circunstância, do Everton, Deley, porque ele está, precisando de passar, numa prova, essa prova não é fácil, porque é uma prova, de inglês, no outro idioma, vamos orar, vamos orar, pelo filho, da Raimunda, que precisa de uma porta, de emprego, seu esposo saiu de casa, são duas coisas, que nós vamos orar, com você Raimunda, para o teu esposo voltar, porque haverá coisa, demasiadamente difícil, para Deus, tem pessoas que falam, não, você está muito longe, já está com aquela amante, já há muito tempo, olha, Deus pode tirar, aquele homem dali, e trazê-lo de volta, haverá coisa, demasiadamente, difícil, para o teu Deus, você está limitando Deus hoje, achando que Deus não pode, que ele não tem poder, é a palavra dele, que diz isso, então declare a palavra dele, na tua circunstância, vamos declarar para o José, e ele vai declarar comigo, que Deus abriu essa porta de emprego, para ele e sua família, também para a Creusalina, para Deus restaurar, esse marido, que está aí como amante, vamos orar por ela, orar pela Shirley Veras, que precisa de oração, tem o chão de Deus, na sua vida, mas é muito levante, minha irmã, é muito levante mesmo, para quem tem chamado, inimigo se levanta, mas continue, firme minha irmã, no Senhor, e Deus no momento dele, vai te levantar, e as pessoas vão ver, que não tem como, lutar contra você, e os levantes, vão cair, porque se o teu chamado, verdadeiramente, é de Deus, não tem, demônio, inimigo nenhum, que pode colocar para baixo, o teu chamado, pode ser que Deus, está te testando agora, te dando uma prova, fique firme com Deus, continue na presença, você vai vencer, em nome, de Jesus, do Deus que te chamou, para fazer essa obra, na tua vida, e você também fazer a obra dele, Jaira, pede oração, pelo seu pagamento, que não saiu, e precisa, e precisa de ajuda, nós vamos orar com você, minha irmã, porque nós vamos orar, que Deus venha tocar, nessa circunstância, e ele vai fazer, sair, este pagamento, em nome de Jesus, vamos fazer o seguinte, nós vamos para um pequeno intervalo, e nós vamos voltar, orando com você, então não saia daí, Everton, Raimunda, José, Jaira, Creusalina, Shirley Veras, e você que está ligado conosco agora, não sei aonde você está, mas aonde você estiver, você tem uma causa, e você vai orar conosco, a tua causa, nesta palavra, nós vamos orar, eu vou orar a minha causa, e vou dizer, Senhor, acaso, para o Senhor, a coisa, demasiadamente difícil, oh, não tem Senhor, então nós vamos orar, essa palavra, crendo no poder de Deus, e essa é uma arma infalível, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, são poderosas em Deus, para destruir, as obras do nosso inimigo, eu vou rapidinho, para o intervalo, vou voltar orando, com você, com você, com você, bem, estamos de volta com você, nós falamos no último bloco, sobre as pessoas, que estão ligando aqui, vamos orar com cada um, com Everton, eu não estou entendendo esse nome aqui, mas é a pessoa, está pedindo pela vida do Leonardo, por cura e libertação, a gente vai orar por ele, vamos orar com a Raimunda, e também com a Jaira, com a Cresalina, com a Shirley Veras, todos estão aqui, mas chegaram alguns novos pedidos, a gente vai orar também por eles, pelo Orléans, para Deus abrir uma porta de emprego, está bem, e também é, é, para o seu amigo, amém, Lenilde, também, é geração, para uma carteira de alivitação, que ela não consegue passar, Deus pode te ajudar, Ele te ajuda, e você vai fazer a tua parte também, minha irmã, vamos orar com você, sobre isso, orar com a Isailda, pelo fortalecimento, da sua saúde, vamos orar por ela também, orar pelo José, pelo aporte de emprego, pela sua família, Jair Venâncio, também, pela sua família, pelo seu casamento, seu trabalho, vida espiritual, Edeli, também, pela sua mãe, Dorothy, vamos orar por toda essa família, orar também, pela Solange, está dizendo, que tem um negócio, que vai ser fechado aqui, e pede oração, por esse negócio, amém, nós vamos orar, pelas pessoas, que estão envolvidas aqui, para Deus abrir portas, abrir portas, para todos aqui, que estão pedindo oração, Isailda, vamos orar então, Pai, em nome de Jesus, nós oramos no poder, da tua palavra, que diz, acaso, para o Senhor, há coisa, demasiadamente, difícil, nós cremos, Pai, nesta palavra, e é sobre ela, que nós estamos, nos respaldando, nela que nós estamos, nos firmando, é nela que nós estamos, declarando, Pai, esta oração, orando a ti, crendo, nesta palavra, de Gênesis, capítulo 18, no versículo 14, aonde tu diz, acaso, haverá coisa, demasiadamente, difícil, para Deus, ó Senhor, para ti, não haverá, impossível, na tua palavra, não tem impossível, Senhor, porque tu és, o Deus do impossível, o Deus que vai lutar, pela Shirley Veras, o Deus que vai lutar, pela Creusalina, o Deus que luta agora, pelo lar dela, pelo ministério, da Shirley, Senhor, pelo casamento, da Creusalina, trazendo de volta, quebrando, Senhoras, os grilhões, na vida daquele marido, libertando ele, da vida do Leonardo, curando ele, Senhor, não há impossível, para ti, em direção, a vida da Raimunda, do seu filho, dessa porta de emprego, desse teste, que esse rapaz, esse jovem, vai fazer, que precisa de passar, Senhor, o Everton, Senhor, não é impossível, na vida da Jaira, que precisa de pagar, Senhor, ali, o seu pagamento, que não saiu ainda, para ti, não é impossível, Senhor, na vida do José, da Isaílda, da Lenilde, Senhor, da Solange, do Orleans, do Jair, todos, tem uma causa, Senhor, e a tua palavra, que não haverá, impossíveis, em todas, as tuas promessas, nós clamamos, e declaramos, esta palavra, tua palavra, tuas promessas, na nossa vida, declaramos a palavra, também, que está em Lucas, Senhor, que é Lucas, do capítulo 1, vou abrir aqui, para que as pessoas, possam ouvir, Senhor, a tua palavra, sendo orada, em Lucas, do capítulo 1, no versículo 37, que diz assim, porque para Deus, não haverá, impossíveis, em todas, as suas, promessas, Lucas, capítulo 1, versículo 37, nós oramos, a tua palavra, que é a arma, da nossa milícia, Pai, que diz, que para ti, Senhor, não haverá, impossíveis, isso quer dizer, na vida do Everton, na vida do José, da Isaílda, da Lenilde, do Jairus, da Jaira, Senhor, da Creuzarina, da Shirley Veras, da Raimunda, Senhor, da Elane, Senhor, da Sil, da Solange, dessas pessoas, que estão aqui, Pai, não haverá, impossível, porque tu és, Deus fiel, Deus que cumpre, a tua palavra, Deus que nos dá, e essa arma, nós estamos usando, Pai, a arma da oração, a arma, que tu nos deste, e da tua palavra, em nome, de Jesus, Amém, 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 usa essa arma, ore, sabe, quando eu oro, para Deus, tratar, uma situação, mudar, uma situação, mudar, sabe, de uma coisa, pessoas, não podem mudar, pessoas, entenda isso, ah, mas eu vou, eu vou mudar, a minha filha, vou mudar o pensamento, do meu genro, da minha nora, do meu marido, você não vai mudar ninguém, pessoas, não mudam facilmente, porque elas tem, uma vontade, elas tem, um interior, um eu interior, elas tem, uma, o seu, a sua vontade, o seu querer, que ninguém vai dominá-los, e isso é desde bebezinho, já se aflora, quando a criança é pequenininha, fazendo pirraça, que ela tem a sua vontade, o seu querer, tão pequenininho, e já tem o seu querer, imagina mais velho, pessoas, de uma idade já, que entendem as coisas, elas não vão mudar, mas Deus muda, Deus muda, sabe como? Através da palavra dele, através da oração, tua oração, tua oração na palavra, tua oração de fé, teu jejum a Deus, tua adoração a Deus, tua vida no altar de Deus, tua perseverança a Deus, Deus vai, e Deus muda, Deus transforma, Deus liberta de vícios, Deus quebra, fortalezas, Deus faz infinitamente mais, acima daquilo, que você pede, Efésios 3,20, ora, Deus fará infinitamente mais, acima daquilo que pedimos, ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, é Deus, ora essa palavra, Efésios 3,20, ora Gênesis 18,14, ora Lucas 1,37, porque para Deus, não haverá impossíveis, ora Zacarias, capítulo 4, versículo 6, essa é a palavra, que eu oro sempre, porque eu não posso mudar, e você não pode mudar, aquele marido, não pode mudar, aquele filho, aquela filha, bem que a gente queria mudar, né, mas não temos esse poder, mas a nossa oração, a Deus, ele pode, mudar pensamento, tem uma música, na minha infância, que a gente sempre cantava, só o poder de Deus, pode mudar teu ser, a prova que eu te dou, ele mudou o meu, é um Coríntio de muitos anos, então hoje, só o poder de Deus, pode mudar pessoas, e você vai orar, para Deus mudar, atitudes, pensamentos, tirar aquela dureza, tirar aquele vício, tirar aquele coração, que não reconhece Deus, a dúvida, a incredulidade, o orgulho, a prepotência, tudo que está naquele coração, dureza, porque a dureza, não permite, essa pessoa, por quem você está orando, não permite, que ela veja, quem Deus é, que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus cura, que Deus transforma, a dureza impede, e tem pessoas, que estão, além de estar com o coração duro, estão com vendas, nos seus olhos, espirituais, que impede elas, de crer que Deus é real, que a Bíblia é verdadeira, que Deus existe, que Deus é poderoso, mas você pode orar, você tem esse poder, o poder da oração, o poder da oração, com fé, crendo em fé, em Deus, e dizendo, Senhor, a tua palavra declara, e ora essa palavra, a tua palavra declara, em Zacarias 4, 6, que não é por força, não é por minha força, a minha violência, eu gritando, falando, esperneando, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, é Deus, que vai mudar, aquela pessoa, por quem você, está orando, você vai acionar Deus, o Todo-Poderoso, com a tua fé, com a tua oração, com a tua vida, de santidade, porque não adianta, você orar, para alguém, ser transformado, se você, também, precisa de ser, curado, e liberto, e transformado, não estou dizendo, que você tem que ser, aquele santo, sem pecado, ninguém, está sem pecado, mas a gente pode, confessar o pecado, então, se eu estou com uma coisa ruim, no meu coração, que eu venha para Deus, e fala, Senhor, me lava, me limpa, porque eu quero estar apta, nessa milícia, nessa guerra, eu não posso ter nenhuma contaminação, do meu inimigo, no meu coração, eu tenho que estar forte, limpa, santificada, pura, desembaraçada, para eu guerrear, mas usando a palavra, tem uma outra palavra, que eu sempre uso, também, 1 João, 3, 8, para isso, se manifestou, o filho de Deus, para destruir, as obras, do diabo, você vai orar, na vida da tua família, falando-se, versículo, Senhor, para isso, tu vieste, para destruir, as obras, do diabo, na vida, do meu filho, da minha filha, do meu genro, da minha nora, do meu pai, do meu marido, da minha irmã, do meu cunhado, do meu, da minha avó, do fulano, do meu amigo, da minha amiga, de qualquer que seja a pessoa, por quem você está orando, você vai declarar, 1 João, capítulo 3, versículo 8, para isso, se manifestou, o filho de Deus, para destruir, as obras, do diabo, Jesus veio para fazer isso, e você vai declarar isso, em alto e bom tom, na tua oração, você está usando, a arma da tua milícia, a arma da tua luta, está aqui, é a Bíblia, está aqui o versículo, é a parte B, desse versículo, porque a parte A, diz assim, aquele que pratica o pecado, procede do diabo, porque o diabo, vive pecando, desde o princípio, para isso, se manifestou, o filho de Deus, para destruir, as obras, do diabo, que palavra, poderosa, é isso que Jesus, veio fazer, meu irmão, não fique aí, ah, não sei o que eu vou fazer mais, você vai levantar, a tua cabeça, porque é isso, que o inimigo, quer que você faça, fica assim, entregando os pontos, assim, fazendo com a cabeça, eu não sei o que fazer, sabe sim, você vai clamar e orar, é isso que você vai fazer agora, o inimigo já tentou fazer isso, muitas vezes comigo, eu fico assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora, ah, eu vou acuar, recuar, vou ficar na cama, ah, não vou para abrir a Bíblia hoje não, porque é muita luta, Deus vai honrar a tua fé, Deus vai honrar o fato, de você estar lutando, e lutando com as armas certas, não é lutando com a arma do celular, e balando nos desaforos, ah é, não, essa não é a luta que você vai lutar, ou você dando as alfinetadas, ou falando coisas do outro, ah, sabe daquele fulano que fez isso comigo e tal, não é por aí que você vai lutar, isso não é arma, isso é uma arma carnal, aliás, mas a tua arma, não é carnal, é espiritual, poderosa, em Deus, você vai declarar a palavra de Deus, para a tua circunstância, então nada de ficar, ai, que desespero, vou parar, vou parar, não vai parar, em nome de Jesus, você vai orar, e por mais negra, complicada a situação que estiver, você vai falar, eu não tenho solução, e não tem mesmo, e nem eu, pode falar isso para Deus, Deus gosta, quando a gente fala, quem a gente é, eu não posso, eu não tenho, eu não sou, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não tenho nada, é bom a gente começar a abrir o jogo com Deus, para a gente dizer para Ele, que a gente não tem, isso é bom, não é mal não, isso é bom, então diga para Deus, Deus eu não tenho, não tenho força, não tenho poder, não tenho condições, não posso fazer, não posso mudar ninguém, eu não, não tenho, não posso, não sou, não tenho esse poder, mas tu tens, tu és Deus, em ti, a toda força, olha o que, um homem de Deus, um grande rei, abra comigo, em primeira crônicas, primeiro crônicas, capítulo 20, este homem, perdão, segundo crônicas, capítulo, 20, o nome dele era, Josafá, ele foi encurralado pelos inimigos, que iam matar ele, a família dele, todo mundo do país dele, iam morrer, degolado, com espada, enforcado, tudo quanto é jeito, iam matar, acabar com todo mundo, e ele se sentiu assustado, porque era grande o Zezé, não era só um, eram vários que se juntaram contra ele, é o que diz a Bíblia, a Bíblia diz assim, depois disso, os filhos de Moab, e os filhos de Amon, e alguns outros se reuniram, a peleja contra Josafá, não estava sozinho, não era só um lutando contra ele, não, era um monte de exércitos, juntos, para acabar com Josafá, mas olha a palavra de Josafá, em segundo crônicas, 20, versículo 12, ele fala assim, ah, ah, nosso Deus, acaso não executarás tu, o teu julgamento contra eles, porque em nós não há força, para nós resistirmos, essa grande multidão, que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, é isso que Deus quer que você fale, você vai falar, Senhor, eu não sei o que fazer, e em mim, não há força, não há força, não tem força para me resistir, é isso que ele falou, em nós não há força, e nós não sabemos o que fazer, então, quando você chegar ao Senhor hoje, fala isso para Deus, Senhor, em mim não há força, e eu não sei o que fazer nessa situação, mas sabe de uma coisa, Senhor, os meus olhos, isso quer dizer, a minha fé, o meu foco, a minha visão, o meu coração, está em ti, Deus, é tu, Senhor, está em ti, Senhor, eu não sei o que fazer, e em mim, não há força, Senhor, mas os meus olhos, estão, em ti, isso quer dizer, a minha fé, está em ti, o meu coração, está em ti, meus pensamentos, estão em ti, faça isso agora, faça essa tua oração hoje, Deus ama, quando você é sincero, quando você entrega os pontos, quando você fala, eu não posso, Deus vai guerrear por você, Deus vai guerrear por você, Ele guerreou por Josafá, você sabe o final dessa história, é tremenda, o final da história está aqui, os inimigos, no versículo 22, todos foram desbaratados, todo aquele exército, todo mundo que veio contra ele, nenhum ficou de pé, ele confiou na força dele, não, ele falou, meus olhos estão em ti, porque em mim não há força, eu não entendo o que está acontecendo, não tenho força, eu não sei fazer nada, e não posso fazer nada, e não tenho força, e não tenho nenhuma estratégia também, e Deus deu estratégia para ele, Deus falou para ele o que fazer, adorar, louvar, clamar, e ir para frente, e ali Deus, deu grande livramento, para Josafá, e aquela nação, hoje, é o mesmo Deus, que quer dar livramento para você, para a sua circunstância, para a tua circunstância, para a tua família, para a tua vida, para a minha vida, ó Deus, vamos orar esse versículo, em nós não há força, mas os nossos olhos, estão sobre ti, ó Deus, nós não sabemos o que fazer, e em nós não há força, mas os nossos olhos, estão sobre ti, ore, poder da palavra, essa tua arma poderosa, a oração, e a palavra, é o jejum, a adoração, você não vai perder não, meu irmão, você só vai perder, se você não usar essas armas, ficar dormindo, cansado, estressado, e falando, não posso, não posso, tira essa palavra da tua boca, você vai falar, eu posso todas as coisas, porque Deus me fortalece, eu posso orar, porque Deus me dá força para orar, me dá fôlego, eu posso jejuar, porque me dá força, eu posso levantar os braços, e adorar, porque eu sou livre, e Deus, eu vou adorar a Ele, eu vou fazer tudo que eu posso, as minhas armas, eu vou usar, para poder vencer, em nome de Jesus, nós vamos agora para o nosso intervalo, e nós vamos voltar, usando essa arma poderosa, a arma da oração, para orar no nosso último bloco, com você, daqui a pouco mais, nós voltamos, com você. Estamos de volta com você, só quero fazer esse aviso para você, da festa genuína, que vai ocorrer agora aqui em Manaus, na igreja do Parintins, essa igreja fica localizada, entre a rua Carvalho Leal, e Castelo Branco, pastoreada pelo nosso amigo, pastor Francinei, e pastora Almilene, vou dar aqui para essa câmara aqui, focar bem rapidinho, porque é importante, vai ser do dia 29, começando hoje, sexta-feira, e vai até o dia 30, sábado, haverá muita coisa interessante, a entrada é franca, e haverá premiações também, você não pode perder, 29 e 30 de julho, agora, sexta e sábado, na área do pastor Francinei, aqui em Manaus, na área do Parintins, Deus abençoe essa igreja, nós vamos orar neste momento, pelas causas, nós já oramos por todas, porque só chegaram agora, mais duas, que é a Iracema, que agradece a Deus, pela minha vida, Deus te abençoe, Iracema, vamos orar pela Eudesir, pela sua filha Ana Carolina, vencer, e conseguir um estágio, amém, ela vai conseguir, e terminar o curso técnico, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a causa do Eudesir, Senhor, da sua filha Ana Carolina, Ana Carolina, Pai, para ti não haverá impossíveis, para ti não haverá impossíveis, Senhor, na vida da Iracema, do Everton Dele, esse curso de inglês, esse teste, não haverá impossíveis, na vida da Lenice, lá de Macaé, na sua habilitação, que ela já fez testes, e não consegue passar, ó Senhor, na vida do Leonardo, na vida da Solange, da Jaira, da Shirley Veras, da Creuzarina, da Raimunda, de todos aqui, Pai, do Jair Venâncio, da Isalda, da Isaílda, do José, e do Orleans, nós colocamos todos, debaixo da tua potente, e poderosa mão, crendo, Senhor, que para ti, não há impossíveis, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, 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 fique na paz, fique intercedendo, não saia, não pare de orar, não pare de interceder, fique nessa, nessa milícia, porque, você vai usar as armas certas, as armas que Deus te deu, até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Amém. Amém. Amém.